Pois é galera, e aí eu tô aqui Botando aqui esse Isso simples ó Tiro as bolhas tudo Né Tiro as bolhas E aí Botar isso aqui pra vocês verem Corta aqui Corta aqui Mais um É como ele, fica legal viu É que ficou com o teclado Ficou bem legal Mas Esse teclado Filé Gostei dessa personalização aqui Ó Com preto meio fosco Papel contact viu Quem quiser fazer ó Compro papel contact eu paguei oito reais Um metro Um metro deu pra me implantar Né Esse aqui é um PA3 5 oitavas Né A mesma coisa do Dos 6 oitavas Porém Uma oitava a mais E a tela aqui Levanta Né Mas tá aí Espero que goste Deixa seu like aí Beleza Tamo junto Valeu Valeu Música E aí Música Legenda Adriana Zanotto